Fala aí galera, beleza? Galera, a gente tá no look block de novo, cara, daquele jeito. Galera, se você gosta desse game, gosta de Minecraft, já sabe, deixa aquele likezão, firmeza, pra fortalecer nosso trampo e se inscreve aí no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Galera, bora pra gameplay, vamos ver o que vai rolar. Beleza, já estamos nesse mapa aqui, o Vortex, cara. Mapa aí, é, legal, não é ruim não, cara. Mas também não é bom, é que nesse mapa aqui você não consegue derrotar ninguém, você não consegue matar ninguém, só, é, é só de, é só derrubando, cara. Sem querer, às vezes você derruba os caras aí. Tá, acabou o nosso, vixi, você tá jogando tudo que sabe, né? Coitado. Coitadinho. Tá mostrando todo o game, que manja. Nossa, olha só. Pro player demais, cara, joga muito. Acabou com suas flechas, de certo. Ó o cara aqui, já. O cara tava aqui, cara, na nossa, no nosso negócio, pegando nossos negócios aqui, cara. Vixi, mas eu tenho nada que preste. Picareta. Ô louco, cara, eu tenho uma picareta aí, só. Ó, já tenho um primeiro bocó aqui. Ai, não, mentira, 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 eu não abri o inventário. Ô louco, tá tirando. Ah, não sei o que que vai virar. Cara, beleza. Tem um caboclo ali. Mentira. Mentira. Tem aí mais um, e o mais um que tem, ele tá pelado, sem nada. O cara acerta todos os golpes. É o embute do... Do mine. Meu Deus, cara. Ó o hit desse caboclo. Que doido. Vixi, vamos pra próxima. Ah, sem querer caímos em outra partida, Vortex, aqui. Vamos ver se dá sorte, né, cara. Vortex tem dessas, às vezes dá bom, às vezes dá ruim. Muito fácil de cair aqui também, cara. Eu não gosto de mapa, que é muito fácil de cair. Ai, veneno, maravilha. Meu Deus. Meu Deus. Vixi, ó, tua. Como é isso? Beleza. Roupinha aqui, armadurinha já é. Arco. Agora eu fiz a história, mas não veio, ó. Ok, cap. Não. Ah, sério? Ainda é bem bugado, ainda que você pode cair dentro do quadrado. Sou fã desse Vortex, não, hein, cara. Toma, cai. Bocopo. Só pelo prazer de derrubar, eu sou desse. Vamos só alimentar aqui um pouquinho. Meu bacio otário aqui, ó. Vamos preco. Ai, sai daqui, ó. E você também, tio. Nossa, olha isso. Que horrível. Onde que tá a galera aqui? Ah, tô vendo. Vamos pra lá. Toma. Vai cair, ó. Já era. Ganhamos. Já nada. Só um bastão de gelos. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Deixa aquele likezão firmeza pra fortalecer nosso trampo. E se inscreve aí no canal pra acompanhar mais vídeos como esse, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês e tchau. Tchau.